No Dia Internacional da Mulher, o DigiTalk Now de hoje traz uma entrevista exclusiva com Ana Pontes. Ela que é presidente do Instituto Rede Mulher para falar de empreendedorismo. Então fica comigo que o programa está só começando. Olá, muito bom dia para você. DigiTalk Now no ar, eu sou Camila Smith. Vou pedir já para você curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal e, claro, acionar o sininho para as notificações. Também quero te convidar para o nosso canal no Telegram, por lá você recebe conteúdos exclusivos. E começar já te dando um feliz dia das mulheres, um dia tão especial e significativo para todas nós. E hoje o programa está especial. A gente preparou um programa exclusivo para nós, mulheres. E teremos o quê? No nosso quadro principal, Just in Time, Ana Pontes, ela que é do Instituto Rede Mulher, falando sobre empreendedorismo. E no nosso Minuto Digital, mais uma mulher, claro. Emília Chagas falando de Grosso em 2021. Tem muita coisa boa por aqui. Eu vou te dar 15 segundos para você dar aquela respirada, tomar aquela água e conhecer, claro, um dos nossos patrocinadores que faz com que a gente leve todo esse conteúdo para você. Eu volto já. Música E já chegou o nosso Minuto Digital. Hoje, claro, com uma mulher também. Para fazer aqui a honra do dia, Emília Chagas, da Growth Hackers. Vai trazer aí alguns insights da pesquisa da Stereo of Growth 2021. A gente confere agora. Oi, pessoal do Digitalx. Aqui é Emília Chagas, da Growth Hackers. Eu estou aqui para dividir com vocês dois insights bem legais que nós encontramos na nossa mais recente pesquisa, lançada agora, The State of Growth 2021. A primeira delas é sobre os times de growth que mais crescem. Esses times são também os times que têm um volume de experimentos, de testes maior. Então, a gente conseguiu correlacionar que os times que mais testam, que estão mais aprendendo, também são os times das empresas que mais crescem. Uma outra correlação interessante, é o segundo insight, que não são os times que mais crescem aqueles que mais acertam nos seus experimentos. Os times que mais crescem têm um nível de acerto aí de experimentos em torno de 25%. Ou seja, também são os times que estão mais arriscando nos seus testes. Portanto, se você está fazendo bastante testes, muito volume e está arriscando, pode esperar que o crescimento está muito próximo. Acesse a pesquisa. Um abraço. Olha aí, segue o conselho da Emília, então, e aproveita e acessa a pesquisa. A gente deixa o link aqui na descrição para você. E chegou o nosso Just in Time. Olha só, na busca da realização profissional, muitas pessoas aí estão empreendendo. Principalmente agora com a pandemia, vieram aí muitas oportunidades de fazer o seu próprio negócio dar certo. E empreender, gente, no sentido denotativo, encontrado lá no dicionário, está relacionado à capacidade de realização. Ou seja, de tirar as ideias do papel e colocar em ação. Pensando assim, a mulher empreendedora pode estar empreendendo sua vida, o seu negócio ou qualquer projeto que ela esteja realmente dedicada a executar. Para falar sobre a mulher empreendedora, nós temos uma entrevista hoje exclusiva e super especial que eu te convido a acompanhar agora. Olá pessoal, eu sou a Viviane Vilela, a rede de conteúdo do e-commerce Brasil. E aceitei o convite maravilhoso do Digitalks para uma conversa de um dos seres humanos que eu mais admiro, profundo carinho. Que eu tenho respeito há mais de uma década, sou profundamente grata, que fundou e criou a Rede Mulher Empreendedora. Senhoras e senhores, nós vamos conversar com a Ana Fontes. Olá Ana, bom dia! Ai que coisa boa, que apresentação gostosa, Vivi. Bom dia, bom dia. Ana, olha, lá no seu LinkedIn está escrito assim, entre aspas. Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da Rede MRE, Instituto RME, empreendedora do ano, isto é. Mulher, tu já fez tanta coisa. Delegada líder, eu tenho tanto orgulho do que você faz. Você foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes. E eu me sinto muito digna de ser respeitada por você nesse negócio. E você conquistou aí o Top Voices LinkedIn 2020-2020. Para chegar na Ana de hoje, uma grande inspiração para a sociedade e outras mulheres, o que a Ana, lá no início, quando eu te conhecia, há mais de 10 anos aí, teve que passar? E quais foram as decisões, dá umas duas aí, Ana, mais difíceis de tomar? Porque eu sei que você não teve nenhuma decisão fácil, mulher. Nossa, Vivi, tiveram muitas decisões difíceis. Eu acho que, eu brinco que eu sou um combo, né? Eu sou quase um combo de diversidade, né? Porque eu sou mulher, eu sou de origem negra, eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, de uma família muito pobre, que teve 10 filhos, que passou todos os perrengues possíveis e imagináveis, e fui criada até minha vida adulta em Diadema, que foi uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, sem romantizar desigualdade, sem romantizar história triste, acho que tudo isso, assim, eram tantos obstáculos, eram tantas coisas difíceis todos os dias, que eu buscava força sempre para fazer as coisas acontecerem. E mesmo com todas essas questões e essas dificuldades, eu consegui construir uma carreira corporativa, conseguir trabalhar numa grande empresa, construir uma história numa grande empresa, numa multinacional, no setor automotivo. Nossa, mais uma coisa difícil! Extremamente masculina, mais masculina que isso possível. E, assim, eu sendo uma mulher de humanas, né? Imagina que a minha vida, durante 18 anos, foi no meio de engenheiros, sendo uma mulher de humanas e toda hora tendo que me posicionar, né? Porque aos homens é permitido você errar, mas às mulheres não é permitido você errar, né? Você tem que o tempo inteiro se capacitar e se buscar e fazer muitas coisas para poder conseguir o mesmo, né? Chegar na mesma condição ali que os homens têm, sem passar por todas essas dificuldades. Quando eu comecei a empreender, vivi lá em 2000 e... Eu comecei a empreender no final de 2008. Eu saí do ambiente corporativo no final de 2007. Eu tive um ano, assim, para saber o que eu ia fazer, como eu ia fazer, correndo de um lado para o outro. E nesse caminho de empreender, nessa jornada de empreender, eu tive muita dificuldade, mas também tive pessoas incríveis, como você, que eu encontrei na minha jornada, né? Eu tenho muita gente bacana e, felizmente, mais gente boa do que gente não tão legal. Mas eu tive que tomar muitas decisões, muitas difíceis, né? Você me perguntou duas que eu falo mais difíceis. A primeira foi manter a rede. Porque a rede, no começo, ela não era um negócio. Ela era um movimento. Ela era alguma coisa que eu fazia à noite, de final de semana, para ajudar outras mulheres. Mas não era o meu negócio. Sim, sim. Não era só a fonte de renda, digamos assim, depois de sair de uma carreira corporativa, com salário fixo. Pois é, salário fixo, bônus, aquelas apagaiadas todas que a gente tem no ambiente corporativo. E a rede, assim, eu tinha um outro negócio que não ia mais ou menos, não ia tão bem, que era o espaço de co-work, o escritório compartilhado, e a plataforma de recomendações na internet, que era o Relogia Aqui. Essas duas coisas eram as fontes financeiras. A rede era a fonte de prazer, de coisa boa. Sim, sim. O hobby. Era o hobby. Era o hobby que, de final de semana, à noite, eu respondia a mulherada e tudo mais. Então, a primeira decisão difícil que eu tive que fazer foi escolher o negócio que não me dava dinheiro. E fechar e vender os outros dois negócios que, a princípio, eram a fonte de renda. Essa, assim, foi uma decisão duríssima. Porque quem estava de fora, olhava para mim e me tachava de louca. Eu acho que as pessoas não falavam, mas, na real, elas deviam pensar. Porque eu tenho duas filhas, conta para pagar, um monte de boleto que não dá trégua todo mês. Sim, sim, sim. Que tem dia para chegar e ser pago, né? É, tem dia para... Então, essa foi a primeira decisão, assim, de dar sequência à rede, continuar a rede. Independente, a rede, durante cinco anos, não deu nenhum retorno financeiro. Durante cinco anos, eu dedicava meu tempo, meu recurso, meu dinheiro. Eu fazia consultoria paralela para poder conseguir me manter. Para você ter uma ideia, as pessoas não têm ideia dessas coisas, Vivi. Tem uma ideia... Enxerga o Top Voice, LinkedIn e só vê isso, né? Até chegar aí, olha... Ninguém... Nessa lista da Forbes, do tipo assim, Ana, tu ficou milionária, né? Assim, das coisas do dia... Não é assim, né, Ana? Não é. E eu conto para as pessoas, assim, durante um ano e meio, eu tive que... Eu fiz consultoria de marketing para a escola das minhas filhas em troca da mensalidade. É isso. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Então, assim, eu fiquei fazendo várias coisas para tentar manter. E a rede não era, até então, não era alguma coisa que dava dinheiro. Então, a primeira decisão dura, difícil e muito difícil, e eu me questionei várias vezes, foi essa, manter a rede. Como é que eu faço isso? Essa é a primeira coisa. A segunda decisão bem difícil foi manter a rede sendo um negócio social e oferecer o máximo possível para as mulheres sem cobrar delas. Porque essa foi uma outra coisa que as pessoas brigavam muito comigo. As pessoas falavam assim, ah, você tem 300 mil mulheres na rede, hoje a gente tem quase um milhão. Cobra um real, dois reais de cada uma e você continua mantendo a rede. E eu tinha muito na cabeça que eu queria um modelo de negócio diferente. Eu queria oferecer qualidade, conteúdo, mentoria, capacitação, tudo isso para as mulheres, mas que elas não tivessem que pagar. Porque eu não queria que o dinheiro fosse um obstáculo para essas mulheres a terem acesso. Esse era meu ponto. Eu queria ser uma rede não exclusiva, mas uma rede inclusiva. E essa segunda decisão foi difícil. Eu também tive que segurar muito a onda, porque todo mundo me criticava e hoje o nosso modelo de negócio continua sendo esse. A gente trabalha para as grandes empresas, arrecada dinheiro das grandes empresas, faz captação com elas e do outro lado a gente oferece tudo gratuito para as empreendedoras. Fantástico. Foram as duas decisões mais duras, Vivi. Fantástico. Fantástico. E olha o quanto que essas decisões, essas suas duas decisões lá atrás, ao longo desses anos aí da existência da rede, a gente podia fazer uma entrevista um dia só para contar histórias. de mulheres que começaram lá das coisas. A gente pode fazer uma coisa dessa. Mas, Ana, diante de tudo isso, fica a minha pergunta aqui, a minha segunda pergunta. A Ana Fontes de hoje está satisfeita com isso? Só com isso? Só com isso aqui eu não estou reduzindo você, tá? De forma alguma. Se não, quais são os próximos projetos que você tem com a rede e para a rede que você pretende colocar, por exemplo, ao longo desse ano ou dos próximos anos? Nossa, que pergunta dura, Vivi. Que pergunta maravilhosa, né? O marido passou atrás aqui na gravação. Não tem problema. Esse é o mundo real do trabalho. Em casa, né? Não é o trabalho. Em casa. Aliás, não é o trabalho em casa. É o trabalho com a casa. É isso aí. Eu trabalho em casa, fica simples, né? Aqui a gente trabalha com a casa. O filho passa, o cachorro passa, o marido passa. Aqui é a mesma coisa. O telefone toca. É a vida com a casa. É o trabalho com a casa. Olha, Vivi, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta bem reflexiva, eu fico feliz com toda a história que eu construí até hoje. Eu fico feliz que eu tenha construído a rede. Eu fico feliz que a rede hoje, não é só a Ana, que a rede hoje são quase um milhão de empreendedoras, que a rede são mais de 700 voluntárias e que a gente tem um papel importante e relevante na vida das mulheres e a gente vai continuar ampliando esse papel. Então, até aqui, eu estou feliz com o que a gente construiu. A gente tem desafios ainda em relação a empreendedoras e as mulheres e a inclusão. Então, nesse sentido, me motiva a continuar lutando. A gente tem desafio de acesso a crédito, desafio da falta de equilíbrio do trabalho doméstico, desafio de ter acesso a mercado para essas mulheres, que a gente possa ter espaços para elas venderem os produtos e serviços e programas de capacitação que apoiem essas mulheres. São N outros desafios, mas eu estou empacotando nesses que são os principais que a gente tem trabalhado bastante. Agora, a Ana tem um sonho, que é um sonho grande, que é a gente conseguir trabalhar não só para ficar levantando bandeira e falando que as mulheres são importantes, são relevantes, se precisam ser representadas, mas que a gente consiga falar de outras coisas em relação às mulheres, não só ficar brigando ou fazendo militância, que é o que a gente tem que fazer ainda para conseguir as mesmas coisas. Acho que foi a Angela Davis que falou que o feminismo é aquela estranha ideia de que as mulheres tenham direitos. Então, é uma coisa meio... É até irônico isso, mas é isso. A gente está buscando direitos iguais. Então, neste sentido, o meu sonho grande é conseguir trabalhar para que a gente tenha políticas públicas de Estado, não de governo, de inclusão e apoio às mulheres. As mulheres são a maioria da população. Nós somos 51,5% aqui no Brasil e somos mães da outra metade. Somos mães da outra metade. Então, essa combinação chega a ser impossível a gente imaginar que nós não temos as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e as mesmas condições. Então, o sonho grande da Ana é trabalhar para isso, para que a gente tenha políticas de Estado para poder ajudar essas mulheres a terem as condições que os homens já nascem tendo, independente de fazer qualquer coisa. Eu acho que esse é o ponto. Isso que você falou do serviço financeiro, a gente viu com essa da pandemia como foi muito mais difícil para as mulheres, donas de pequenos negócios, mesmo com o dinheiro distribuído pelo governo, terem acesso a este crédito. Então, assim, eu tive notícias de mulheres e não foi só aqui do Estado de São Paulo, donas de lojas online e que com lojas físicas e que precisavam deste dinheiro para viabilizar, por exemplo, equipe de loja física, enfim, não só o do online, o que ela tinha. E não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro. Infelizmente. Nem bem atendidas dentro das agências, nos bancos das respectivas cidades. Inclusive, onde a loja tinha conta, aconteceu. Então, esse é um tipo de... Que às vezes eu fico vendo propaganda de banco por aí e aparece e eu digo, ai, meu Deus, o que acontece, então, naquela agência que ele disse que tem tanto controle que passou X mulheres por lá e nem atendidas direito foram. Nem sequer ouvidas. Quantas e quantas delas disseram, Vivi, a gente começava a explicar o tamanho do negócio, a oportunidade, a gente não era ouvida. Então, é duro, né? É duro isso, Ana. É duro. É duro demais, Vivi. E essa questão do acesso a crédito é um conceito bem amplo, né? As mulheres são uma minoria esmagadora em investimento anjo, fundo de investimento. Elas são a minoria na concessão de crédito também no mercado financeiro, nos bancos em geral. Nós temos desafios gigantescos nesse ponto. Mas a gente tem um desafio que é uma combinação dessa, do mercado financeiro poder atuar melhor para acolher essas mulheres, políticas públicas de inclusão dessas mulheres no mercado financeiro, e um outro ponto importante, que parece um ponto meio bobo, mas é um ponto fundamental, que é a construção social de que o território do dinheiro é um território dos homens. A gente precisa mostrar que o território do dinheiro é um território das mulheres. É muito recente o fenômeno de você ver mulheres falando de finanças. Adoro a Nath Finanças. Adoro a Nath Finanças. Só profundamente graças a existência daquela criatura, sabe? Porque é maravilhosa. Maravilhosa. Então, figuras como a Nath Finanças, como a Gabi Mendes, do No Front, como a menina do Grana Preta, várias iniciativas bacanas. Na própria Nath Hercury, várias iniciativas bacanas de mulheres falando sobre dinheiro. É assim, a gente é criada, Vivi, para sentar de perninha fechada, falar num tom de voz mais baixo, e para ser a pessoa que serve às outras pessoas, e para procurar reconhecimento, ter fofa o tempo inteiro. E essa construção social é muito forte. Então, quando a gente vai para o mundo, que é esse mundo que a gente tem hoje, onde só homens brancos falam de dinheiro, onde você tem o território do dinheiro com uma linguagem super sofisticada, esquisita, a gente precisa desmistificar. Isso é importante também. Então, por isso que eu falo que é uma combinação do mercado financeiro, mas essas outras questões também. Concordo. Ana, nossa próxima pergunta aqui tem a ver com tudo isso que a gente já conversou aqui. Os dados da última PNAD, da pesquisa do IBGE, falam que tem aí 8,5 milhões de mulheres. que tinham deixado a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse movimento fez com que mais da metade da população feminina ficasse fora do mercado de trabalho. E a taxa de participação da força de trabalho ficou em 45,8, uma queda de 14% em relação a 2019. E a gente viu isso, Ana, acontecendo no varejo. Foram muitas as mulheres donas de armarinhos, por exemplo, pelos municípios brasileiros, que não aguentaram, donas de pequenos cafés, e gente do e-commerce mesmo, atuando, que tinha uma loja física, fechou a loja física e ficou só com uma lojinha online, ou vendendo dentro de marketplace a sua produção, se eu levar aí para as excelentes artesãs que nós temos, com um canal como o Elocet, por exemplo. para essas mulheres, Ana, que sofreram com os efeitos da pandemia e estão sofrendo, Ana, um ano depois, com os efeitos da pandemia, porque a gente está num momento no Brasil onde tem estados como o Rio Grande do Sul que está tudo fechado. Você vê o empreendedorismo como o melhor caminho para voltar à força de trabalho? e se vê, Ana, por onde começa? Nossa, Vivi, é super importante. A pandemia afetou mais fortemente as mulheres, esse é um fato. Seja no ambiente do emprego, elas foram as mais demitidas, especialmente as mães, e elas são as que menos conseguem voltar para o mercado, porque as empresas ainda têm uma visão muito preconceituosa em relação às mulheres, especialmente as mães. No ambiente doméstico, elas têm a falta de equilíbrio, aumento absurdo da violência doméstica e crianças dentro de casa sem escola para elas terem que administrar também, o que é um combinado terrível. No ambiente dos negócios, elas foram as mais afetadas dos pequenos negócios porque quando as mulheres empreendem, 60% empreendem em áreas que a gente chama de conforto, que é a área de moda, beleza, estética, alimentação fora de casa e serviços. Esses segmentos são majoritariamente femininos e foram os segmentos mais duramente afetados pela pandemia. Então, elas sentiram o primeiro impacto. Nós fizemos, o ano passado, uma pesquisa com essas mulheres, com quase 2 mil delas no Brasil inteiro, para entender. Então, o impacto foi forte. Mas teve um fato muito interessante. Independente do impacto ser forte, a gente comparou as respostas delas com dos homens, elas disseram assim, eu tomei medidas objetivas também de redução de despesa, da reorganização, posterguei dívida, negociei coisa para poder segurar a onda da pandemia que a gente não sabia até quando ia. Isso é um ponto. Mas, por outro lado, diferente dos homens, elas colocaram assim, eu busquei me capacitar e eles não colocaram isso. Porque tem uma certa, entre aspas, uma arrogância dos homens de achar que sabem as coisas e as mulheres não têm problema nenhum em buscar aprendizados. Então, esse foi um fator que a gente achou muito importante. Elas buscaram se capacitar principalmente no que diz respeito ao digital, porque elas entenderam que essa é uma mudança. E um outro ponto, elas começaram a fazer coisas assim, inovadoras, pequenas inovações, inovações incrementais, não aquela ciência da NASA, porque as pessoas confundem muito inovação só com coisas de tecnologia e sofisticadas, que a gente ficou de queixo caído. A gente falou, gente, a mulherada foi buscar a solução do problema. Ela não, é uma cabeça que as mulheres têm. As mulheres querem a solução, elas estão ali, 40% delas dependem do dinheiro do negócio para poder viver. A família depende do dinheiro do negócio. Nós temos no Brasil mais de 6 milhões de mães solo. Então, a cabeça dela foi assim, olha, eu vou arrumar um jeito desse negócio continuar, eu vou arrumar um jeito das coisas seguirem. E ela foi encontrando caminhos. Teve cabeleireira que começou a fazer kitzinho, assim, para entregar para as clientes com a tintura do cabelo, porque a cliente não podia ir no salão. Teve mulher que fazia bolo em fatia, mas como as famílias estavam em casa, ela começou a vender o bolo em 4 partes, porque tinha mais gente dentro de casa, um bolo inteiro era muito, mas um bolo em 4 partes. Então, assim, são esses, teve mulher que passou a produzir, ao invés de roupa, passou a produzir máscara, vental. Então, a cabeça da mulherada é uma cabeça assim, eu vou me capacitar, eu vou buscar qualquer tipo de inovação para manter o meu negócio de pé, e a coisa mais bacana, elas responderam assim, e ao mesmo tempo eu vou buscar, pensar no que que eu vou fazer para o meu negócio e manter no futuro. Ou seja, ela também está olhando lá na frente. Então, isso para mim é fundamental, esse é o caminho, a solução está na cabeça das mulheres que só pensam em como resolver os problemas e não necessariamente só naquilo ali no momento. Então, isso para nós foi muito fundamental e esse é o caminho, se capacitar, fazer pequenas inovações, garantir a sobrevivência, porque o nosso, a situação do país é dramática e vai continuar dramática por mais algum tempo e a gente, e a solução, isso é o mais legal de tudo, a solução para a gente sair dessa crise são as mulheres. As mulheres são a solução. Eu acredito, eu acredito nisso, demais, demais da conta e é por isso que quando vem esses convites para a digital, que a gente está falando disso, eu acho um presente, sabe, o futuro é feminino e essa reconstrução da economia nos municípios do Brasil, se eu pegar o meu sertão, onde as mulheres já estão acostumadas a passar mais de sete meses do ano sozinhas com os filhos nas comunidades rurais ou nas pequenas cidades do agreste mineiro, porque os maridos ou estão em janeiro, por exemplo, no sul tirando uva ou num determinado momento aqui no sul de Minas para colher café e elas ficam lá. Quando eu vi essas mulheres que fazem, as artesãs lá do Vale do Jequitinhonha, que sempre fizeram e aí o neto de um delas botou uma lojinha no Instagram porque ficou sem renda nenhuma e algumas já tinham perdido o Bolsa Família porque graças a Deus os filhos estão vivos e cresceram. Então, assim, já não fazia mais parte daquilo. Olha, quando eu olhei para aquilo e dizendo assim, está vendendo no Instagram, está fazendo isso, encontraram a forma e aí começam a celebrar e eu disse, meu Deus, é muita coragem, entendeu? Assim, que todas as mulheres carregam dentro de si, é só uma questão de ter fé em si mesma e respirar. É verdade, Ana, eu concordo. Sem dúvida. E a saída está por aí. Ana, as lideranças dessas grandes companhias, por exemplo, que a rede trabalha, homens ou mulheres, como é que podem ajudar no desenvolvimento e no fomento para que essas mulheres sejam, tenham negócios melhores e mais bem geridos e lucrativos ou criem negócios melhores? Como é que essas grandes empresas, um grande executivo que estiver nos escutando agora, participam da rede? Eu acho que é super importante a gente deixar bem claro, Vivi, que diversidade, inclusão, não é só uma questão de justiça social, é uma questão também de inovação, porque uma empresa com ambientes mais diversos tem diferentes opiniões e com certeza tem mais chance de ser uma empresa inovadora e é uma questão de economia também, porque 80% das decisões de compra de uma família são influenciadas por uma mulher. Então, ignorar as mulheres é uma coisa que não faz muito sentido, né? Chega a parecer até, não querendo ser pejorativo, uma burrice você ignorar todas essas combinações. Como é que as empresas hoje ajudam a rede mulher empreendedora? Nós temos projetos, um dos nossos principais apoiadores é o Google, desde 2016, que o Google apoia a rede, seja com doações diretas para projetos como o Ela Pode, que é um projeto de capacitação para mulheres em habilidades socioemocionais, e o Potência Feminina, que é um projeto que tem desde capacitação, aceleração, mentoria e capital semente para mulheres do Brasil inteiro. Essa é uma possibilidade, o Google faz doações diretas para a gente, nós criamos os projetos para apoiar as mulheres. Tem outras possibilidades também, nós criamos projetos para o Google para que eles consigam também chegar em ações específicas, então eles têm um projeto que chama Cresça com o Google, que o pilar de mulheres somos nós que ajudamos, fazemos a curadoria, fazemos as indicações, criamos o programa junto com eles, então essa é uma possibilidade. Nós fizemos no ano passado também uma das ações mais desafiadoras para nós, que foi uma ação que chama Heróis Usam Máscaras, onde nós tínhamos que gerar renda para 6.500 costureiras com doação que vieram em conjunto dos três maiores bancos, que são concorrentes no mercado, que é o Bradesco, Santander e Itaú. Foi uma ação muito bacana porque eles doaram o recurso e falaram Ana, a gente precisa organizar tudo isso. Nós botamos em 40 dias no meio da pandemia uma fábrica virtual para ter mulheres do Brasil inteiro produzindo máscaras e produzimos 12 milhões de máscaras que foram doadas para instituições como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e várias outras instituições. E nós fizemos de ponta a ponta, desde comprar matéria-prima até fazer um matching final com a entrega das máscaras. Esse foi um projeto de 35 milhões de reais de doação e que a gente botou em pé muito rapidamente no meio de uma pandemia. Esse é o tipo de coisa, porque a gente consegue fazer direto. A gente tem falado muito isso na rede, que as organizações precisam, além de ser solidárias, entender que o público final precisa de dinheiro. Então, doação direta, onde a gente gera renda e bota dinheiro no bolso das mulheres, é isso que faz a transformação. As histórias dessas mulheres, se você entrar no YouTube e escrever Heróis Usam Mastras, tem o nosso documentário lá, as histórias dessas. Teve uma que fez um depoimento e me deu um clique tão absurdo, porque a gente estava muito concentrada em falar que precisamos gerar renda para elas, e nós estava muito clarinho a geração de renda. De repente, essa mulher me faz um depoimento e fala assim, eu estou me sentindo aqui uma doadora, porque além do dinheiro vir para mim, o que eu produzi aqui no dia a dia, essa máscara que eu produzi, está indo para uma pessoa que precisa, então eu estou me sentindo importante. Olha que coisa maravilhosa. Isso inverte tudo. Não, tudo, é arrepiância. Ela falava assim, eu estou me sentindo importante, porque o que eu estou fazendo aqui vai ser doado para outra pessoa. Então, é esse tipo de coisa, são essas ações que a empresa pode fazer. A gente tem várias outras iniciativas, depois é só acessar o site da rede e as nossas redes sociais. É super possível, eu acho que tem que ter a vontade da empresa de querer fazer acontecer, da alta liderança da organização querer fazer acontecer e procurar a gente que a gente faz acontecer junto. Perfeito. Ana, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, eu comecei te perguntando das decisões mais difíceis, lá quando você começou, quando tudo era mato, nesse universo de redes de mulheres, de focada no empreendedorismo, focada na capacitação, focada na possibilidade de gerar e ter riqueza para você e para a sua família, enfim. De lá para cá, o próprio digital evoluiu demais. Então, a minha pergunta para você é assim, o que hoje, que talvez a Ana não teve lá no início da construção dessa jornada colaborativa e que beneficia tantas outras centenas de mulheres pelo Brasil afora, o que esse dígito oferece hoje que você não teve no início e que pode ser fundamental na evolução do empreendedorismo feminino? Nossa, Vi, assim, uma coisa que eu acho que hoje eu fico muito encantada, a quantidade de conteúdo qualificado, gratuito que a gente tem acesso. Eu não tive isso há 13 anos atrás. Você tinha coisas muito fechadas, os ambientes eram fechados, ou você conhecia as pessoas ou você não conhecia e hoje, assim, eu acho que é até difícil para você escolher, né? Eu acho que hoje o desafio é você saber quais são os conteúdos baseados naquilo que você precisa e no que você precisa aprender. Então, isso eu acho hoje que o dígito proporciona de uma forma linda, né? A gente consegue de verdade ter acesso a conteúdo qualificado que a gente está fazendo aqui, dar acesso às pessoas de onde elas quiserem e como elas quiserem. Isso eu acho que é um ponto fundamental que a gente não tinha lá atrás e que hoje a gente tem. Acesso à informação e conteúdo qualificado. O segundo ponto é poder mostrar. Você tem negócios hoje que são muito locais e que as pessoas conhecem nacionalmente porque redes sociais, divulgação, influenciadores, as pessoas falam muito mal dessas coisas mas elas não veem também o lado positivo. Antigamente a gente só divulgava o nosso pequeno negócio fazendo um folhetinho ou fazendo um boca a boca. Hoje você tem esse boca a boca exponencial. A gente tem negócios de mulheres aqui na rede que tem 300 mil seguidores o negócio dessa mulher que é um negócio local. Olha que lindo, olha que lindo isso. Olha que lindo. Então é isso. Eu tenho feito cada vez mais escolhas de comprar de quem faz e de preferência de comprar de uma mulher de comprar o local de valorizar o pequeno. Então isso vai desde moda e nessa pandemia eu passei a comprar pão porque muitas mulheres passaram a fazer pão e divulga no Instagram. E eu vou te dizer eu nunca comi pão tão bom na vida. Olha que numa cidade igual São Paulo a gente falar disso, Ana que sempre aqui é famoso por isso mas eu nunca comprei pão tão bom feito por N mulheres e assim, olha não está devendo para nenhuma padaria mundo afora que seja a top das galáxias das cidades brasileiras. Então tudo isso vem com essa visibilidade que você diz e traz isso para a nossa vida no dia a dia. Eu fico muito feliz. Ana, nós estamos gravando essa nossa conversa num momento onde alguns estados já estão numa situação muito ruim. Aqui em São Paulo também não está bonito. Então eu gostaria de te ouvir com uma palavra de esperança e coragem para as mulheres celebrarem esse 8 de março que também não está tão fácil como foi o outro 8 de março do ano passado. Então deixo aqui as suas palavras para a gente passar esse ano se alimentando delas aí, Ana. Vivi, o ano passado o 8 de março foi até curioso porque a pandemia a gente começou a fazer a quarentena dia 16 de março então ainda tinha uma certa esperança. Esse ano realmente um ano muito difícil um ano muito sofrido um ano com muitos desafios e não sabemos daqui para frente a não ser fazer um exercício de futurologia como é que vão ser as coisas. Eu acho que todo empreendedor toda empreendedora não dá para não ser otimista não é aquele otimismo bobo mas é um otimismo de ação de fazer as coisas de acreditar porque senão não dá para você empreender de esperançar como diz o Mário Sérgio Cortella não dá para você empreender sem você não ter essa esperança então acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto é a gente se apoiar mutuamente colaboração é uma palavra bonita mas as pessoas às vezes falam mas não usam então apoiar mutuamente indicar uma mulher apoiar uma mulher divulgar as coisas estar juntos fazer o que a gente está fazendo aqui esse é um segundo ponto absolutamente fundamental e um terceiro ponto é a gente lutar pelo que acredita sabe assim sair daquela coisa eu chamo isso de atitude empreendedora que não é não é necessariamente ter negócio é sair do território da reclamação e partir para o território da ação de fazer as coisas de acreditar no seu propósito a gente vive no sétimo país mais desigual do planeta o Brasil tem 3% dos mais ricos com 80% da riqueza do país e a maioria da população vivendo na mais extrema pobreza eu não consigo dormir com isso então o que eu falo para as pessoas é a esperança do verbo esperançar vamos trabalhar junto mas vamos sair do território da ação e da responsabilidade pelo problema ser só do outro e vamos assumir nós a responsabilidade se cada um fizer uma pequena parte parece piegas mas não é se cada um fizer uma coisa se você fazendo o que você está fazendo agora comprando de uma empreendedora comprando de uma mulher fomentando o comércio local não é não é pequeno é uma gotinha que vai se formando e vai formando uma água assim bem caudalosa um oceano então eu acho que esse é o nosso papel a gente não ficar nesse papel passivo sabe me incomoda muito passividade para mim empreendedor e quem tem atitude empreendedora não pode ser uma pessoa passiva e não pode ser uma pessoa que aponta para os outros tem que ser uma pessoa que age que vai para frente e faz as coisas acontecerem isso aí por você para os outros nesse nível Ana querida muito obrigada que alegria ter esse papo aqui contigo espero que a gente saia dessa fase e creio nós vamos sair desse papo nós vamos inclusive sou desse bloco do esperançar e eu espero ter o prazer de te encontrar em breve que já faz um bom tempo que a gente não se vê presencialmente muito obrigada por esse papo obrigada digital e obrigada a você que está aí assistindo um beijo Ana fica bem uma delícia participar me sigam nas redes sociais Ana Fontes BR isso aí olha eu tento de ler a Ana no LinkedIn é onde eu mais te leio e não interessa se é texto pequeno de um parágrafo se é texto cumprido leiam tá e aí isso é importante do que a gente está lá um beijo querido fica bem viu obrigada digital beijo tchau e aí já está querendo correr aí para empreender muita ideia boa muitos insights e realmente faz com que a gente acredite aí que empreender apesar de ser um trabalho árduo é muito bom e pode trazer bons resultados agora eu vou te dar 15 segundos para você dar aquela respirada tomar aquela água que eu volto com uma novidade pessoas são capazes de transformar o mundo e novas ideias nos fazem ir além ideias que unem diversidade cultura tecnologia e criatividade o nosso propósito é contribuir para que as transformações mudem o mundo para melhor ser parte da solução e não do problema queremos conectar pessoas CRP Manga pessoas que inspiram ideias ideias que inspiram pessoas agora me conta uma coisa você já estava aí com saudades dos eventos sobre negócios no universo digital então eu vou trazer para você que a novidade do ano o Digitalks fez para você um evento exclusivo super especial que é o Digitalks Executivo que acontece nos dias 30 e 31 de março é um evento voltado a ir para líderes executivos de organizações ciléveos e decisores de marketing com foco em inovação e nos impactos da economia digital nas corporações ou seja muita coisa boa acontecendo por aqui um evento super especial isso aqui é uma novidade a melhor parte ele é exclusivo online e gratuito então o que você está esperando para se inscrever é só lá digitalks.com.br barra agenda se inscreve para você participar desse evento que vai trazer muitos insights muita coisa boa vai te trazer uma visão do mercado digital para este ano de 2021 ou seja não dá para perder vai lá digitalks.com.br barra agenda e hoje eu fico por aqui um feliz dia das mulheres para você que ficou aqui comigo para você que acompanhou essa entrevista tão especial que a gente teve no Just In Time um dia muito muito feliz para todas vocês e a gente se encontra amanhã um beijo tchau Tchau